O que eu sempre estou falando para vocês? Olha lá, primeira vez que sai de casa a potre, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela passar, tá? Eu dei uma paradinha aqui para poder filmar, ó. Eu vou mostrando para ela, só dei uma pitucadinha, ó, longe e passou. Tem outro ali, ó, tá? Mas ela já quer sair fugindo, não quer? Então o que eu vou fazer? Parar para ela entender, tá? Está meio difícil porque como é um animal novo, é de duas rédeas, eu estou com uma rédea só na mão. Mas eu quero o quê? Eu quero que ela entenda, tá? Ó, parou para pensar. A orelha dela, olha lá. Então para ela ver, para ela ir se habituando, tá? Para ela despertar a curiosidade de querer encostar. É assim que perde o medo, tá? Talvez vai ficar um pouco ruim a filmagem pelo fato de eu estar montado em cima. Mas é a oportunidade que eu estou tendo agora de mostrar para vocês, ó. Ó, toquei, né? Quer fugir, tá? O que eu vou fazer? Eu vou, ó, virar, vou virar, você vai ver que agora ela vai chegar mais perto. Ela vai chegar mais perto do objeto, ó, o objeto está aqui, ó. Parei de novo. Dei o tempo para ela entender, tá vendo? Aí, ó. O que eu vou fazer, ó? Vou tocar ela, vai querer sair, eu vou virar ela novamente, tá? E vou fazer ela voltar no mesmo lugar, ó. Ó, tá até querendo despertar a vontade de ir lá, ó. Tá? Parei de novo de frente, tá vendo ali, ó. O que eu vou fazer, ó? Vou tocar, vou virar ela, tá? Ó, tô virando. Primeira vez que sai de casa com um animal desse. Olha que legal fazer um trabalho desse, tá vendo? Olha o teste de paciência. Onde que é a vida do treinador que a gente fala toda hora, né? O treinador tem que ser uma pessoa de paciência, tá? Uma pessoa calma para ter o tempo de fazer o animal entender, tá? Ela está se habituando. Você vê que está pertinho agora, né? A gente não conseguiu encostar, tá? E agora eu estou perto aqui, ó. Tá? Vou tentar mais um pouco, ó. 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 Tá aqui, ó, o objeto, ó. Tá eu e ela no objeto, tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó. Não precisei bater. Não precisei agir com nenhuma forma bruta aí, tá bom? Ela está cheirando aqui, já está encostado. E mostrei para ela de uma maneira delicada e na hora certa que não tem problema dela encostar, que ela pode confiar na minha mão para perder o medo, tá bom? Fica aí para vocês. E eu vou sair de que maneira agora, ó? Eu vou virar com ela. E eu quero que ela saia passo a passo. Não adianta eu fazer um trabalho desse, tá? E mandar o meu animal depois sair troteando, galopando, tá? Eu quero passo a passo, tá bom? Fica aqui essa dica para vocês. Vamos ver, ó. Tem mais um aqui na frente, ó. Tá? Olha a diferença, ó. Ó. Olha a diferença, né? Mais um lixão aqui. Mais uma porcariada. Olha a diferença, ó. Ela está quase pisando em cima, tá? No outro ela não queria encostar. Vocês viram como ela passou longe, né? Vamos pedir para ela encostar mais um pouco, ó. Está aqui em cima do lixão. Está vendo? Da tranqueira do povo porco da vida, né? Mas está aí para mostrar para vocês. Saiu de um, já encostou no outro. E como foi mais fácil eu mostrar para ela, para ela entender, né? O que é esse outro aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Até uma próxima.